Tão cheia de certeza, você duvidou. A noiva de Zé Neto, Natália Toscano, realizou um chá de lingerie em São José do Rio Preto, onde reuniu madrinhas, amigas e a família. Prestes a subir ao altar com o sertanejo com quem trocou beijo em ensaio de pré-casamento, a influencer compartilhou algumas fotos do momento no Instagram. O filho do casal de apenas dois aninhos encantou ao segurar o microfone e cantar uma das músicas do pai dele, Ferida Curada. Amém.